Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma dica bem rapidinha pra te ajudar na hora que você manchar sua roupa de maquiagem. Acontece muito isso comigo, principalmente com base. Eu sempre acabo sujando alguma blusa minha de base ou de corretivo porque muitas vezes eu coloco a base aqui no doce da minha mão sem querer eu acabo esbarrando. É super simples, espero muito que vocês gostem e vamos lá. Você vai precisar de um detergente neutro e você vai precisar de algodão. Pra molhar o algodão eu vou usar esse meu borrifadorzinho de água só pra facilitar agora pra mostrar pra vocês no vídeo. Claro que você pode molhar o algodão, gente, normalmente na torneira da sua casa. E eu tô com essa blusa manchada de base, ó. Daí eu venho molhando aqui o algodão e aí eu vou colocar um pouquinho de detergente no algodão e dar uma misturadinha assim. E agora, gente, eu venho, ó, retirando a mancha de base da blusa. Porque assim, se eu só jogo essa blusa suja de base dentro da máquina de lavar, quando eu tiro a blusa de dentro da máquina, a mancha de base ainda tá na blusa. Então eu faço isso antes de lavar a blusa de novo. Claro que você pode usar essa dica pra usar a blusa na mesma hora. Por exemplo, você tá se arrumando e vai sair, a blusa, né, manchou. Mas você quer sair com aquela blusa. Você pode fazer isso, depois você vem e seca com um secador a blusa. Já saiu quase tudo, mas ainda tem essa manchinha, ó. Vou colocar um pouquinho mais de detergente. Eu já removi muitas vezes também com demaquilante bifásico. Ele funciona bem. Mas dependendo da base que você sujou a sua blusa, a sua roupa, o demaquilante, ele não tira tudo. Vou usar um pouquinho desse demaquilante da Mary Kay no algodão também. E, ó, tirou quase tudo. Ficou só essa pequena manchinha ainda. Mas isso a máquina limpa, com certeza. Mas é importante você fazer essa retirada antes, porque senão não limpa tudo. Tem essa minha outra blusa que é mais escura. Eu vou tirar essa manchinha também de base. Ó, e a mancha de base saiu. E aí, como eu falei pra vocês, se você for usar a blusa, você vai lá, pega um jato de secador de cabelo mesmo, seca e sai com a blusa. Eu esqueci de falar, mas isso serve também pra mancha de batom, mancha de rímel, mancha de delineador em gel. Usem essa dica na casa de vocês, porque mancha de maquiagem é difícil de sair mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau! Por que que eu escolhi aplicar essa e não a da Vult? A da Vult, ela tem uma cobertura um pouco mais leve. Na papada, pra dar uma disfarçada emagrecida.